Dono joelho, beleza? Você que tem dor no joelho, pode esticar a perna, senhorita, aqui. Veja bem, a dor no joelho normalmente com inchaço, tá? E um problema que dá na patela, se você sente ele creptar, não é? Está lá, qualquer coisa desse tipo, possivelmente será artrose ou quando malásse a patelar, ou disfunção, fraqueza de músculo aqui, quadríceps, tá bem? Então, faz assim, ó, se tiver com dor no joelho, pega esse osso da patela, da rótula, tá? Ó, mexe para um lado, esquerda, direita, para cima e para baixo, tá bem? Depois faz uma forma circular, assim, ó, tá? Para diminuir a tensão dessa região, tá? Esse exercício, essa flexibilização aqui é bem legal e importante para a melhora da dor no joelho, principalmente para quem tem edema. Se você tem dor no joelho e desconforto, comenta aí, tá bem? E me segue, Tiago Guimarães Físio, nas redes sociais. E um grande abraço para você. Uai, seu app de vídeos curtos.